Hello, hello, canal Dicas com Carla Belkin na área, eu sou uma carioca que mora na linda cidade de Natal, capital do Rio Grande Norte, moro onde muitos de vocês gostariam de passar as férias, no vídeo de hoje foi feito, na realidade entre o dia 6 e 7 de dezembro, quando eu estive com uma grande amiga minha, que também é fotógrafa, a Lisba e a Formosa, a Seissa Souza, e nós fomos para São Rafael, e no último dia, que foi no dia 7, né, eu disse assim, para elas, olha, Seissa, eu quero porque eu quero fotografar e filmar ali a igreja, e enquanto eu filmava com drone a igreja, ela conseguiu entrar para uma porta lateral e fez as fotos que ela me cedeu gentilmente, que eu estou colocando aqui no vídeo, depois para vocês verem as fotos no interior da igreja, então, eu vou contar um pouquinho para vocês, tá, a história da cidade de São Rafael, na realidade, ela começa sendo uma localidade, tipo uma aldeota indígena, eu acho que no século 17 ou 16, e começa a história dela, e ela se chama Caissara inicialmente, e descobriram que aquelas terras, né, que ela fica próxima ao Rio Piranhas, né, a base dessa aldeota, e que era muito férteis, não só para a lagura, como também para a criação de gado, e mais ou menos no ano de 1845 a 1850, o Frei Serafim da Catânia, e é interessante a história desse Frei, porque ele que deu a denominação de Nossa Senhora da Conceição para a igreja de São Rafael, e foi o mesmo Frei que no ano de 1858, lança a pedra fundamental da futura igreja, matriz de Ceramirim, que hoje já é considerada como santuário, Nossa Senhora da Conceição, que fica em Ceramirim, Rio Grande do Norte também, e foi o mesmo Frei que deu o nome de Nossa Senhora da Conceição, não só a São Rafael, a igreja de São Rafael, como também a igreja de Ceramirim, e depois, me parece que no ano de 1938, passa a ser considerada como distrito de Santana do Matos, porque São Rafael era coligada a Santana do Matos, e no dia 23 de dezembro, que por acaso é amanhã, é a emancipação política da cidade, pois em 1948, tá, é feito o desmembramento de Santana do Matos, e passa a ser São Rafael também, mais um município do estado do Rio Grande do Norte. E esse vídeo eu fiz com muito carinho para as pessoas que eu conheci em São Rafael, e eu espero que vocês gostem, que é o meu presente de Natal para vocês. Eu desejo também um Feliz Natal a todos, e um próspero Ano Novo, e dizer para vocês, que no próximo ano eu estarei aí, novamente, gravando, filmando e fotografando. Peço também para que vocês ativem o sininho das notificações, compartilhem esse vídeo com mais amigos, e se inscrevam no meu canal. Um beijo a todos, e até o próximo ano. Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau!